Trabalho da Polícia Militar, noite desta terça-feira, saída do período da tarde da escola do Parque Hipólito. Cabo Romodo, vocês foram abordados por uma garota de 14 anos pedindo socorro pra vocês, é isso? O que ela alegou pra equipe? Bom, boa tarde a todos. A princípio a gente estava cumprindo o nosso cartão de prioridade de patrulhamento, que pede pra que faça a saída da escola estadual ali no Parque Hipólito. E a Luna, já muito apreensiva, com medo, ela nos procurou juntamente com uma prima dela, que a princípio trabalha na escola, alegando que um cidadão ao lado do posto de saúde, quando ela estava descendo, segurou no braço dela, pedindo pra que ele acompanhasse ela até a sua residência. Ela de imediato, após o susto, conseguiu desvencilhar, soltar o braço e voltou correndo. E assim que a gente já imposta as informações, a gente desceu até o posto de saúde. Eu não acreditava que ele estaria lá ainda esperando, mas caiu do cavalo. Mesmo se encontrava na frente do portão do posto de saúde, de imediato foi abordado, questionado o porquê que ele se encontrava lá. Ele falou que a princípio ele gosta de vir ali no posto de saúde, que ele gosta de ficar ali, apresentando já alguns sinais de distúrbios. A gente fez a revista, nada de listo foi encontrado, perguntamos se ele lembrava de ter conversado com alguma jovem e tal. Ele negou, falou que não, que não conversou com nenhuma jovem. Ele viu uma jovem descer, uma jovem aluna descer junto com outro aluno, mas ele não conversou com nenhum deles. Mediante situação, a gente esclareceu para ele o motivo da abordagem, ele negou a princípio. Aí ele apresentou a seguinte situação, que ele se encontrava aguardando a filha dele no posto para poder passar por consulta médica. A gente imposta o documento dele, a gente fez a consulta, ele não tinha nem passado, nem feito triagem. E a filha dele nem prontuário tinha no posto de saúde. Mediante essa situação, ele não fazer com que a gente, pelo menos, convincesse das palavras dele. A gente apresentou ele agora aqui na delegacia do plantão policial, onde a delegada plantonista vai ficar ciente e tomar as devidas necessárias. O que ele falou? O que, na verdade, a menina falou na hora da solicitação à polícia militar? Que ele pediu para que ela acompanhasse, que ele acompanhasse ela até a sua casa. Ele chegou a pegar na garota? Sim, ele segurou, ele tentou segurar ela, tentou fazer com que ela forçasse, ela deixar ele acompanhar ela até a sua casa. Um comportamento que não é aceito em nenhuma situação, né? O que chama a atenção também é a questão dela estar uniformizada e isso facilita demais a identificação, né, Romualdo? É, bastante. É isso que eu gostaria de também enfatizar e agradecer a sua colocação. Que é isso que a gente pede para que todos os pais, todos os responsáveis, cumpram com o seu devido papel. Saibam a importância que o uso do uniforme escolar na questão de segurança, ele é vital. Ela é vital, porque o que facilitou para que a gente pudesse, não só, né, já identificar essa jovem como aluna e todos que estavam ali, é a importância do uso do uniforme. E o que, infelizmente, a gente não tem visto em algumas escolas, algumas, as escolas que a gente ronda. Então, a gente faz esse pedido, reforçando junto para os pais, para os responsáveis, que nos ajude a ajudar vocês. A segurança, ela é uma responsabilidade de todos. Então, se todo mundo cumprir com o seu devido papel, fica fácil. Viatura 531, Ronda Escolar da 5ª Companhia, Cabo Romualdo e... Soldado Lêner, com apoio da Ronda Rural, e a qual a gente agradece muito o total empenho. Trabalho da Polícia Militar. Sempre que precisar, o telefone 190 está à disposição. Educadora!